Fala rapaziada, Roberto da Massa na Barbe Shop. No conteúdo de hoje, nós vamos mostrar para você como transformar uma barba lenhador em uma short boxed. Para você que não está inscrito no nosso canal ainda, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like. Qualquer dúvida, faça o comentário. E se você quer ver mais dos nossos trabalhos, dia a dia, dentro da nossa barbearia, segue a gente lá no nosso Instagram, Roberto Macena Oficial. O que seria transformar uma barba lenhador em uma short boxed? A barba lenhador é aquela que você deixa crescer a barba sem contorno algum. Já no caso da short boxed, a gente vai pegar o ponto, esse alinhamento aqui, um ponto mais alongado, fazendo o corte reto. É diferente de uma espartana. A espartana você vai cortar em diagonal. A short boxed não, é a longa. O que seria uma barba short boxed? Caixa curta seria uma barba quadrada. Com o envergamento dela, marcando alongado, corte diagonal, formando uma caixa curta. Já com o nosso cliente João Paulo na cadeira, como nós estamos acostumados sempre, gola higiênica. Nós usamos no nosso dia a dia aqui na barbearia. Sempre quando nós formos passar conteúdo para vocês aqui do nosso canal, a gente sempre vai frisar, gola higiênica. Roberto, mas por que da gola higiênica? A gola higiênica, ela serve de isolante. Quando o cliente senta na cadeira, ela vai isolar a pele do cliente da capa. Por isso que ela é chamada gola higiênica. E isso, ela agrega valor dentro do corte. Dentro do valor do procedimento que você vai fazer perante o cliente. Não só a gola higiênica, mas existe outros fatores para você poder agregar valor dentro do seu corte. Mas isso nós vamos mostrar para você em outro vídeo. Já que o nosso cliente João Paulo na cadeira, com devidamente a gola higiênica. Então assim, vem mais pertinho aqui lá. Eu vou mostrar para vocês qual barba que nós vamos fazer. Nós vamos fazer uma short box. Só que assim, o João Paulo, ele está numa barba lenhador. Você sabe qual que é a diferença da lenhador para a short box? Ou a espartana? Tem uma grande diferença aí entre uma e a outra. Quando a gente se fala em barba, existem três modelos. E nós vamos explicar para vocês a diferença desses três modelos. Existe a lenhador, que é o caso que o João Paulo está. E a maioria dos nossos clientes que frequentam a nossa barbearia é da forma que eles chegam. Lenhador é aquele cara que mora no meio da floresta e não faz alinhamento algum. Sem alinhamento. Igual o João está aqui. Então vai nascer os pelos e ele não vai fazer alinhamento nenhum. Existe a short box. Short box. Caixa curta. O que seria uma barba short box? Seria uma marcação alongada. Pode ver que é uma alongada quadrada. e na hora de fazer o corte, o corte ele é reto. Então você vai fazer isso daqui. E se você pegar ela, vai fazer uma caixa. Caixa curta. É tipo aqueles mini craft, né? O Pedro adora. O Pedro, meu filho, ele adora ficar jogando mini craft. Então seria assim, uma barba desenhada de um quadrado pequeno. Aí entra a espartana. Espartan Beard. Ela já entra no quesito do Leona dos 300. Se você pegar o capacete dos 300, dos espartanos, você vai ver que ele, quando ele encaixa, ele é jogado para o bico. Então ela já vai fazer esse corte em diagonal aqui, ó. Então assim, tudo depende da fisionomia do cliente, o que o cliente deseja. Então assim, dentro dessas barbas, você pode incrementar. Mas é apenas esses três perfis. Lenhador, short boxet e espartan Beard. Roberto, mas o cara tem uma barba que vai até lá o tornozelo. Ele engenha até naquela parte da barba dos barbos. É aquela barba que o cara deixa crescer e ele não faz alinhamento. e a barba só vai. O cara fica com 10 anos, a barba do cara só, só vai. De repente, ele pode só dar uma acertada na lateral, só que ele deixa crescer. Só que dentro desses perfis de barba, você pode fazer um espartana com degradê, você pode fazer alinhamento, você pode fazer uma short boxet com degradê ou com alinhamento. Só o alinhador que você não pode fazer nada. Mas aí entra assim, dentro do próprio YouTube, entra o pessoal e fala a barba, a ducktail. A ducktail é uma barba espartana. Ah, uma barba lenhador. O que seria uma barba? Porque o pessoal, hoje nós vamos fazer uma barba lenhador. Não, é uma barba short boxe. É aquela barba quadrada que o pessoal fala. Por isso que nós estamos mostrando para vocês a diferença entre uma barba e outra. Só que dentro desses perfis, você tem uma infinidade de modelo para você poder estar fazendo. Mas são apenas as três. Lenhador, short boxe e a esparta nambeard. Dentro desses três, você pode usar a tua imaginação e fazer. Mas a marcação dentro do conceito de barbearia é a marcação alongada, short boxe. marcação curta, ossinho do maxilar cortando em diagonal para o queixo, esparta nambeard, lenhador é igual ao João Paulo, está largado, barzeado. Beleza, João? Agora, sem mais conversas, vamos para o nosso conteúdo. E para você que não está inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva, ativa o sininho e deixe seu like. Qualquer dúvida, faça comentário. E se você quer ver mais do nosso dia a dia dentro da barbearia, se é que a gente ir lá no nosso Instagram, Roberto Macena Oficial. Existem três perfis de barba longa. O que é a barba longa? É a barba que cresce, as barbas compridas. As barbas serradas, elas não entram dentro desses três perfis. Qual que é o primeiro passo aqui no João? Nós vamos alinhar os fios, porque todo procedimento de barba longa, gente, escova a barba, escova, porque você vai conseguir esticar os fios. Esticando os fios, a gente vai fazer a marcação de uma barba short box, de uma marcação quadrada. Nós vamos descer aqui e vai fazer isso daqui. Não é espartana, é uma short box. Nós vamos transformar essa barba lenhador do João numa short box. Primeiro processo, nós vamos escovar para depois fazer a marcação. Já com a barba alinhada, o processo que a gente quer mostrar para vocês é esse daqui. Nós esticamos a barba do João. O que nós vamos fazendo? Sempre nós vamos puxar essa aresta aqui. Ao invés de fazer uma espartana que seria cortar em diagonal, nós vamos trazer esse ponto, nós vamos achar o vértice aqui e vai fazer o corte. Chega um pouquinho mais perto, plan e mostra os fios que estão maior e menor. Olha lá. Agora nós vamos cortar ele. Nós vamos fazer esse alinhamento aqui. O alinhamento quadrado. Short box. Eu gosto de sempre estar usando a máquina de corte. A sem fio. Por que a sem fio? A gente consegue movimentar. Isso é eu, Roberto. certo, tá? Mas o que que agora? Já, pô? Vamos, chega de resenha. Vamos fazer essa marcação aqui, ó. Nós vamos cortar em diagonal. Você sempre começa, deixa eu tirar um pouquinho o João aqui. Bem mais pertinho aqui, ó. Você sempre vai começar pelo meio, ó. Nós vamos fazer uma linha reta aqui, ó. Quer ver? Vou cortar aqui o primeiro. Ó. O que eu quero mostrar pra vocês, esse dedo aqui, ó. ele vai ser o apoio. Ó. O lanfo. Ó. Tá vendo lá, ó? Esse dedo aqui que vai ser a base, ó. Ó. Esse dedo aqui, ó. Sempre fazendo a base pro corte. pra você que não tá inscrito no nosso canal ainda, vai lá, se inscreva, ativa o sininho, deixa o seu like. Qualquer dúvida, faça comentário. E se você quer ver o nosso dia a dia dentro da barbearia, segue a gente lá no nosso Instagram. Roberto Macena oficial. Já podem ver que já deu uma reta. Eu vou rodar o João aqui, ó. Ó. Vamos ver o outro lado, lá. Bem mais perto, lá. Ó. Esse é o lado. Roberto, mas como é que eu vou conseguir fazer o mesmo corte? Pegando lá. Vocês vão olhar aqui, ó. Mas depois eu vou ensinar a forma. Tá vendo, ó? Esse aqui, ó. Retinho aqui, ó. Essa parte é o guia. Aí é só pegar a máquina e cortar. Nós vamos... Nós vamos mostrar pra vocês no vídeo anterior. Nós mostramos pra vocês como fazer o alinhamento. No vídeo sugerido. Nós vamos deixar aí um vídeo sugerido aí de como fazer o alinhamento. Tá? Nós vamos fazer isso daqui. Depois nós vamos mostrar pra vocês como achar essa distância do outro lado. Agora nós vamos mostrar pra vocês fazendo essa parte da aresta. O que que acontece? O João já é um cliente nosso. Pelo... Pela... A gente sempre tá postando ele nos stories lá do Instagram, lá. Ele... Eu gosto de colocar ele porque ele chega com a barba toda zoada. Dá um trabalho pra fazer essa barba aqui. Mas o que que acontece? O dele tá... Tá vendo aqui, ó. Já tá mais ou menos meio semidesenhada. Eu pedi pra ele ficar 30 dias sem fazer a barba, sem reinar nada. Sem fazer nada. O bicho chegou aqui parecendo um urso. Só que como ele já é nosso cliente, a gente já viu o desenho da barba do João. Só que eu escolhi o João pra poder tá passando esse conteúdo porque a barba dele é uma barba que é interessante para o nosso canal. Pra você que tá começando agora ou pra você que quer fazer barba porque a barba hoje ela tá em alta. E o que que acontece hoje? A gente tá fazendo conteúdos de passo a passo. Se você for no nosso canal e você olhar todos os conteúdos que nós estamos passando, o que que a gente tá tentando transmitir pra você? É um pouco dos macetes de como fazer a barba. Porque assim, você vai encontrar uma barba lenhador pra transformar numa espartana, numa barba lenhador pra transformar numa short box. A única barba que você não consegue transformar é a espartana pra short box e nem a espartana pra lenhador. O máximo que você pode fazer é entrar cá espartana pra serrada, diminuir o comprimento e transformar ela. Mas o que a gente quer passar sempre no nosso canal é como fazer o passo a passo. O macete de cortar, o macete de você poder achar essa distância, como escovar, como retirar o frizz. Então assim, seca a gente no nosso canal aí que a gente sempre vai estar passando dicas muito importantes pra você que quer ter um pouco mais de conhecimento de barba. Agora nós vamos mostrar pra vocês já pra fechar esse lado aqui e mostrar um pouco mais de como fazer essa barba short box. Ó. Eu gosto sempre de vir com a máquina de corte pra poder tá desenhando, tá moldando. Ó. Penteia pro lado vai vir muito excesso por topo. nós tivemos um questionamento dentro do YouTube. Teve um inscrito do canal que perguntou pra gente mostrar embaixo aqui, ó. Mostra aqui, tem alguns barbudos que não tem esses pelos aqui, ó. Aqui não é preenchido. Uns tem uma barba mais cheia e outros não. O que julga o alinhamento da barba é esse alinhamento aqui, ó. Só que tem barbudo que não tem aqui. Só que o que acontece? Eu não vou poder fazer contornar por dentro. Como no vídeo anterior nós vamos fazer a mesma forma. Nós vamos em marcação, vamos pegar dois, riscar aqui, trazer pra cá e jogar pro outro lado. Ah, Roberto, mas ele não tem muito pelo aqui. Não tem problema. O que diz é esse alinhamento da barba, que é como se fosse uma parede, tá vendo? Vai ter uma parede aqui e não vai ter. Mas esse alinhamento ele vai estar correto. Porque quando a gente fazer assim, ó. ele vai estar certinho. Ó, pra vocês terem noção. Ó, o gogó dele tá aqui, ó. Dois dedos, ó. Peguei aqui, ó. Eu fiz a marcação central. Tá vendo aqui, ó? Então nós já vamos fazer isso daqui, ó. Roberto, mas e essa parte aqui, tá vendo? Essa parte aqui? Não tem problema. O que eu não posso é fazer, entra aqui, ó. Fazer esse contorno aqui por baixo, aqui, ó. Não. Sempre faça a marcação correta. Gogó, dois dedinhos, centralizou, caiu. Isso daqui vai crescer, vai tampar, vai ficar escuro. Porque se eu fizer essa marcação aqui, eu vou estar matando a barba dele. Porque na hora que você girar o cliente, você vai ver esse alinhamento aqui, ó. Tá vendo, ó? E a marca, essa marcação que a gente fez, ela vai fazer a semicircunferência do outro lado. Então assim, nós estamos passando pra vocês o passo a passo como fazer uma barba, transformar uma barba alinhador numa short box, numa caixa curta, uma barba quadrada. Pra você que tem a dificuldade pra achar essa distância do outro lado, cara, um macete muito fácil. Mas muito fácil mesmo. Essa é uma dica. Como achar a distância da barba pra você poder fazer o alinhamento correto. Você vai fazer isso daqui, Tá vendo a ponta da orelha do João? Você vai fazer isso daqui, ó. Tá vendo essa parte aqui, ó. Três dedos. Começando daqui, ó. Vou jogar pro outro lado. Então tá a dica. Marque no dedo. Três. Pra vocês verem que eu não vou errar, nós vamos fazer aqui, ó. Essa marcação, ó. Ponta do João. Três dedos. Aí você vai fazer isso daqui, ó. Marcou. Fiz a marcação, né. E aí o o o Se inscreva no canal. Feito já esse alinhamento aqui, agora nós vamos alinhar esse daqui para a gente poder estar passando a máquina de acabamento. Olha, olha, olha. Três dedos. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. É esse pontinho aqui, ó, que vai dizer para onde nós vamos jogar se vai ser uma bicuda, se vai ser uma quadrada, certo? Agora nós vamos sair da máquina de corte para entrar de acabamento, tá? Antes de fazer a navalha, antes de passar a navalha. Eu gosto de fazer, de limpar, deixar demarcadinho, tudo certinho com a máquina de acabamento. Primeiro processo, máquina de corte. Segundo, de acabamento. Depois que você termina de fazer todo o processo de fazer o alinhamento da barba, pegar a máquina de corte, fazer o corte na angulação correta, para o perfil de barba que você quer. Depois que você achar o tamanho da barba, você vai olhar para o espelho. Você vai fazer esse movimento aqui, ó. Foca mais, não é? Olha lá. Esse daqui, que você vai ver se está correto ou não. Olha o jeito que a barba do João ficou. Ela fica demarcada certinho. Vamos voltar de novo, olha lá. Vou mostrar para vocês como é que fica, tá? Eu poderia... Volta aqui para mim, Lula. Acorda para mim. Eu poderia pegar a barba do João, fazer a barba dele e não dar detalhes. Mas o que a gente quer aqui no nosso canal? É passar o conteúdo rico em detalhes para você. O processo de como fazer o passo a passo. Se você chegou até nesse momento vendo o nosso conteúdo e não está inscrito no nosso canal, vá lá no nosso canal. Se inscreva, ativa o sininho, deixe o seu like. Qualquer dúvida, faça o seu comentário. E se você quer ver mais do nosso dia a dia dentro da barbearia, segue a gente lá no nosso Instagram, Roberto Macena Oficial. Chegando já quase no processo de finalização do corte, nós vamos vir com um condicionador. Eu gosto de passar o condicionador. Pode não abusar, cara. Não precisa ter medo, não. Porque é barato. Hoje minha mulher vai ficar brava comigo, porque eu esqueci de comprar o lenço. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que limpar a barba do João e passar na toalha. E na hora da minha esposa lavar lá, o bicho vai ficar um veneno. Mas vamos lá. Mas se você aí tiver um papel higiênico, um lenço de papel, sempre coloca aqui, ó. Limpa a sua navalha, limpou. É que eu esqueci mesmo de comprar. Tô morto. Agora nós vamos vir com a navalha, tá? Nós temos uma dica lá no nosso Instagram, lá. De como manusear a navalha, tá? Então, se você quer ver uma dica legal, uma dica bacana, segue a gente lá no nosso Instagram, lá. Lá tem umas dicas fenômeno. Então agora nós vamos limpar. Sempre esticando a pele e passando. Tá vendo aqui, ó? Olha o tanto de cabelo. Ó, esticou. Ai, minha toalha. Olha lá. Esticou. Penteia. Estica. Com a mão sempre leve. Foi. Penteou, ó. A gente já vai ver desenhar o desenho da barba. Esticou, ó. Se você fizer com a mão bem leve, o cliente não vai nem sentir. Ó, esticou. Primeiro descendo, tá? Estica. Impô. Primeiro processo de limpeza, tá certo. Continua desse lado, hein, Luan? Vem por dentro aqui, Luan. Passa por trás de mim, aí. Agora é o processo, ó. É inverso. Estica, ó. Com o dedinho aqui, estica. Ó. Esticou. Ó. A gente pensa que não sai, né? Mas sai o excesso. Dá pra pegar aí, Luan? Olha lá. Sai o excesso. Ai, minha toalha. Minha manhã vai matar aí. Agora nós vamos jogar o mesmo processo pro outro lado. E já voltamos com o processo pronto. Já finalizado o processo da limpeza com a navalha, nós vamos fazer o contorno da maçã do rosto e fazer o polimento. Pra você que não viu essas dicas, vai lá no nosso Instagram, Roberto Maçã Oficial. A gente ensina lá na dica, a dica de alinhamento do contorno da maçã do rosto e de como fazer o polimento. Nós vamos fazer esses dois procedimentos e já voltamos com a barba pronta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho